Aí está, autoriza o starter, partida para o clássico Nestor Cavalcante de Magalhães, partida foi boa, vários animais buscam a primeira colação, o Messageiro Seller tem a ponta, juntamente com o Lanckes lá por fora, Tavares Rico na quarta posição, vai quando Mark of Fire em quinto, corre o Capua, em sexto corre o Sussumo, passaram a placa dos últimos 1.500 metros e o Lanckes tem um corpo meio de vantagem para o Messageiro Seller, que corre em segundo, terceira posição para Mark of Fire, quarto Tavares Rico, quinto corre o Capua, sexta posição para Coconute, depois corre o Baldaquino, apenas 1.300 metros até o disco de chegada e o Lanckes segue floreando na ponta, dois corpos de vantagem para o Messageiro Seller, que é vigiado de perto pelo Capua, próximo a eles em quarto Mark of Fire, uma paleta em quinto, vai correndo Tavares Rico, sexta posição bem aberta do Herói Fon, em sétima virando o Sussumo, traz junto com ele o Esco e também o Coconute, apenas mil até o vencedor e o Lanckes tem uma paleta de vantagem, o Jock procura para fora, ele já tem próximo a ele o Messageiro Seller, o Capua também em próximo, em quarto por fora Tavares Rico, em quinto melhorou o Herói Fon, em sexto ficou Mark of Fire, sétima posição do Esco, o oitavo Baldaquino, nona posição para o Sussumo, 800 metros até o vencedor e o ponteiro é o Lanckes com um corpo escasso de vantagem para o Messageiro Seller, em terceiro Mark of Fire, em quarto Capua, em quinto Herói Fon, em sexto Tavares Rico, 650 para o vencedor, eles contornam a curva do Barra Shopping, entram pela reta final, clássico Nestor, Cavalcante, Magalhães, Capua, em rápidos galões, botou do lado e tomou a ponta, tirou uma cabeça de vantagem, lá por dentro o Mark of Fire, apanha em segundo, em terceiro o Messageiro Seller, em quarto Lanckes, em quinto Tavares Rico, bem aberto o Herói Fon, apenas 300 até o disco, e o ponteiro é o Capua, mantém um e dois corpos de vantagem, pegado na canhota, Messageiro Seller, tenta encurtar sobre o ponteiro, e bem aberto o Herói Fon, o Esco, o Esco arranca duro por fora, passa para segundo, lá vem o Esco, e o Esco vem ligeiro para cima do Capua, ligou a Serene, botou do lado e deu voz de prisão, cruza uma faixa final, vitória para o Esco, depois Capua, Messageiro Seller, o Baldaquino, Herói Fon, ou ainda Mark of Fire. Vitória para o número 10, Esco, condução de Norton Silva, um corpo de vantagem para o número 7 de Capua. Em terceiro, meia dúzia de Messageiro Seller, no complemento da Quadrifeta, que é aberto o número 9 de Herói Fon.